A importância dessa ideia nossa, é principal, é levar a todos o que o Centro Universitário fez ao longo desses 12 anos aqui. Ou seja, quando se fala em números, fica mais fácil gravar e até entender. Quando a gente fala em 39 milhões de investimentos ao longo desses 10 anos e 12 anos já, o povo precisa saber disso. A população repatocinense tem que entender que houve muito trabalho, houve muita luta, houve muito sangue de muitas pessoas boas aqui para que esse Centro Universitário esteja como está hoje. Quando fala que tem 82 salas, que tem 40 salas para aulas práticas, salas curatórias, quando se fala que tem 200 hectares de áreas agropecuárias úteis, quando eu falo que tem 100 hectares de uma área plantada em milho de soja, quando eu falo que tem 12 hectares de café plantado, quando eu falo que tem 26 hectares destinados a gado de corte de leite, ou seja, o povo tem que entender isso. Ele precisa ver que o aluno sai preparado. A ideia nossa é mostrar o que foi feito e criar aquela receptividade melhor do Unicef para o povo, para a cidade. Essa que é a ideia nossa. Eu abraço o Unicef, eu abraço o Patrocínio, eu abraço a todos com isso. Nós procuramos, através dessa campanha, uma maior comunicação com a sociedade, com a nossa região aqui, mostrando o que nós temos aqui na área pedagógica, na área física, na área de estrutura, e o atendimento do Unicef, também da nossa mantida, a escola agrotécnica, é um motivo de orgulho para quem esteve aqui e está na direção. Isso aí é um trabalho que deve perdurar, isso aí foi elaborado após o último vestibular, e é uma maneira de a gente retribuir também uma modesta prestação de contas para a sociedade daquilo que foram as realizações nos últimos dez anos. Não só da administração, mas também as administrações anteriores que deram esse impulso e que nós conseguimos agora montar essa equipe permanente para a divulgação disso. A imprensa foi fundamental e é esse o motivo da gente estar aqui agora, nesse momento de congraçamento. esperamos a colaboração de vocês e que continuem sempre esse apoio, essa divulgação, essa empatia que existe entre nós e vocês da imprensa, que, aliás, eu reitero meus parabéns pelos trabalhos que vocês estão fazendo.